A ideia da AGT é participar de empreendimentos que são únicos, que não podem ser repetidos. Então, quando a gente encontrou esse terreno em Porto Belo, a gente identificou algo que não existe. Não teria nem Itapema, nem Balneário, nem Tijucas. Por quê? É uma reserva, ou seja, nós temos ali um parque ambiental. Dos 120 mil metros, nós podemos ocupar 32 mil metros. Então, quando a AGT percebeu o seguinte, eu não estou na frente, como é, sei lá, na frente do Parque Ibirapuera, ou em Curitiba, na frente do Bariguí. Eu estou dentro do parque. Então, são apenas sete torres, seis residenciais e um hotel, que vão ser implantados em 120 mil metros, ocupando apenas 32. Ou todo empreendimento vai ficar cercado por um parque. Isso a 50 metros do mar. Então, por isso a gente escolheu esse terreno. Então, o diferencial dele, ele tem 30 mil metros de área de lazer, ele tem um parque que abraça ele de 90 mil metros quadrados, onde tem uma lagoa de 23 mil, onde nós construímos equipamentos públicos, nós doamos, criamos uma unidade de conservação, foi instaurado o Parque Lagoa do Perequê, então isso é preservado. Nosso litoral é carente de praças, de parques. Nós vamos deixar esse legado, 90 mil metros na beira-mar, um parque, o empreendimento é abraçado por ele. O empreendimento é assinado, o empreendimento tem tecnologia embarcada à beça. O empreendimento tem um beach club, uma extensão dele pé na areia. Nós temos uma cidade de Balneário Perequê que não pode ter construção, verticalizar na beira da praia. Então, nós adquirimos dois terrenos e fizemos uma extensão do prédio à beira-mar, pé na areia. Então, difícil dizer o que o lagoon não é diferente. Ele é todo feito na contramão do que o mercado tem. Então, ele tem o ser humano e a natureza no centro dele. Para mim, representa muita coisa eu poder estar acolhendo pessoas, abraçando pessoas, construindo espaços com responsabilidade ambiental, social, né? E acomodar essas pessoas, as famílias, com muita responsabilidade, com muita seriedade. Esse é o meu propósito, sempre foi o meu propósito, é cuidar do ser humano. É um espaço realmente para famílias, para pessoas se unirem cada vez mais, curtirem os momentos, para se sentirem abraçados. Os projetos que a gente tem são inovadores, são ícones, são projetos de desafio. E eu gosto de desafio.